Música Aí Bruno, vamos procurar as bagaça aqui Mano, vamos botar isso Amanhã é jogador do Beto, o cara é querido Ó, tem cara de pessoa aí pegando tudo Esse maluco é pilantra Esse maluco é pilantra Mó pilantra Galera, se ele desmutar aí Vocês que estão na live do canal Start Avisa a gente Achei o lugar pra colocar o fusível Opa, só falta o fusível Marca aí, fala o que tem aí É um restaurante Ganha, vale colocar Ih, ele tá bem aqui do nosso lado Só não corre ainda Não, tô de boa aqui, tô com a panela Tô com a panela Tô com a panela, garante muito Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, Bruno Nossa, velho, que isso Vai lá, Heitor, vamos tentar uma nessa hora Tá aí, Heitor Eu sou ruim pra cacete, né? Vai, Heitor Pronto, consegui, consegui Ô, Daniel, eu vou vir nessa casa que tá aqui atrás, ó E aqui pode ser que tem a arma, tá? E normalmente dá drop de bateria aqui atrás, vamo lá Tá, vamo lá Caraca, mano Gente, já tem gasolina no carro, falta a chave e a bateria Opa, achei o fusível, achei o fusível Tá, eu também, tá Fusível, vem aqui onde eu tô, é o carinha mais bom Ele tá subindo Achei a bateria, Dani Oi, tipo, vai, tá Deixa comigo, cara, chega Tá subindo aí Vamos olhar essas gavetas aqui, ó Vai que tem a chave aqui também Nossa, esse mundo, hein? A gente ia montar tudo, Dani Eu não tenho o mapa Ô, tem um taco aqui Quer que eu pegue o taco ou a panela? Não, não, eu pegue o taco que tem um alcance maior Achei a chave, só que não Você tá no noroeste? Você tá no noroeste? Ô, Dani, tem um mapa aqui nessa gaveta Eu sou o cara mais isolado de vocês Eu sou o cara que tá separado Tá, vamo lá, galera Eu tô sem mapa, véi Ah, tamo aí Ah, achei aqui, eu acho É, sou eu, sou eu aqui Tá Tá, coloca o fusível aí Ô, essa partilha tá linda, hein Opa Tá boa, tá boa Pra mim a partilha tá horrível Tô indo, tô indo Volta, volta, volta Fica parada Volta, volta, volta Vamo lá, vamo lá, vamo lá Speck girl, ah, speck girl, hein Deu o dash, ele deu o dash, Dani Vai Ah, ele não deu, não, ele não deu, não Ele não deu, não Foi Isso aqui é foda, mano Que apareceu a super girl no Injustice 2 É a super girl aqui? Ai Por quê? Que panqueante? É Eu espero que guiou Ah, não É assim Ai, caramba, véi Que merda Você trouxe é mó chato Caramba, eu não acredito que ele não viu a gente, Dani Meu Deus Não, é que a gente ficou paradinho, né Eu tô aqui Nossa, ele vai espirar Ai, caraca, véi Como é que o cérebro buga, véi É que ele protegeu o outro quando bota a bateria, cara Porque senão... Ah, nossa, como que eu fui errar, cara? É simples, mas não é Tá indo, tá indo Vai, é a última, a última Foi Ah, mentira, mano Eu acho que eu vou ser nessa casa aqui na nossa frente, véi Não, sou eu, sou eu É, não pulei O telefone tá dentro da casa que liga o... O fusível? Eu tô sem mapa, véi Eu tô isolado, eu tô isolado Veja se eu tô indo pro lado certo Ele tá aqui, ele tá aqui Ai, caramba, o cara tá aqui Já ligou, ligou? Vem, Bruno, eu acho que é você que tá vindo aqui, eu divulgo Tô ligando Cobre aí, cobre aí, cobre aí, cobre aí Os dois não duram indo pra casa, não Os dois tão fora Nossa, cara, eles tão jogando... Cobre, 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 cobre Vem, 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 Bruno Vem, Bruno, vem, Bruno Vem, Bruno, vem, Bruno Vem, vem, Mili Fica perto, não Aí Chamei, chamei a polícia, chamei a polícia Chamei a polícia Mano Vaza Nossa, dá pra abonar, meu Deus do céu, velho Vai lá, vai lá, vai lá Vem no carro, vem no carro Cada um numa porta, cada um numa porta Vai, vai, vai Me espera Pelo amor de Deus Ah, eu não tenho mapa aqui mesmo Vamos, Dani Vai logo, tem que ser rápido que eu quero ouvir o barulho do carro Tô aqui, tô aqui, tô aqui Caramba, vai, corre, mulherzinha Meu Deus do céu Rápido Vamos pegar ele Ele tá aqui Vem logo, meu Rápido Isso, 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 isso Ele não viu, ele não viu Vai, 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 vai Vai, Bruno, caceta, mudo Conseguiram? Tem quatro no carro Tem quatro no carro Tá, não deixa ninguém pra trás não, velho Bruno, 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 vai lá Vai embora, vai embora Cara, eu queria um mapa, velho Vai, 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 Bruno Nossa, é a chave do carro Ai, nossa senhora, Bruno Você tá vivo, Sinkes? Bruno, vai seguindo agora à esquerda Vai seguindo agora à esquerda Achei a chave do outro carro Você achou, Sinkes? Você tá vivo? Você tá no carro no outro, não, né? Não Quer dizer, tô de lado do outro carro Mas falta bateria e gasolina Ah, eu queria um canivete, velho Ai, merda Fugir pela polícia Pela polícia, é, então Não, caralho Boa Boa Eu vou voltar como o Tommy Eu vou voltar como o Tommy Ah, não acredito Sério, por que o senhor não faz isso, velho? Mais uma chance dele ganhar, cara Cara, como eu queria Faz tempo, né, mano Não, não, de boa, de boa Caralho Cara, como eu queria um canivete, velho Ele tá aqui, velho Eu vou ajudar vocês Nossa, mas acho que ele não me viu Mano, você tem que ficar escondido, velho Você tem que ficar escondido Você tem que ficar escondido Porque já chamamos a polícia Mas o problema é que o Otto tá com aquela personagem Caralho, ele tava aqui do meu lado, velho É só você ficar escondido debaixo da cama Esconde, ele tem no armário Ele tem no armário, velho Ah, ela tá gritando, velho Ih, rapaz Cara, eu queria sair dessa casa, velho Ai, mano Eu vou tentar chamar a atenção dele pra mim Valeu, forte ninja Mesmo que eu morra como o Tommy Ele vai bonar Mas aí acende a casa, velho Não, não, não dá, cara Não vai dar aquela sensação de bonação Se o Tommy morrer, velho Tá, então eu vou evitar morrer Mas o Sink tá lá do outro lado do mapa, Bruno Eu não tenho mapa, velho Eu também não tenho mapa, mano Eu pensava que só tinha vocês aqui Vem me buscar então, Bruno Porque eu não tenho mapa, velho Na moral Vocês querem que eu... Vamos todo mundo junto Não, não, não Não, não, fica aí Pelo amor de Deus Eu tô do armário Não estrega a bonação, pô Calma aí, o Bruno tá com o mapa, Bruno? Mas acho que ele não me viu Você tá com o mapa, Bruno? Vocês também, fiquem escondidos Até a polícia chegar Porra, calma aí Eu não quero ser o desbonador, cara Nem eu Eu acho que não, cara Tá ouvindo a música? Não Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Só de mapa, velho Eu tô sem mapa também, mano Eu não peguei a bombinha Eu queria pegar a bombinha, velho Ô, Bruno É você que tá com o Tommy? Sim Tá Então, relaxa O Bruno tá indo lá pegar o Sinks Vocês fiquem aí esperando Assim que daqui a um minuto e pouco A polícia já vai dar Vocês apertem o mapa Já verificam o lado E aí vai todo mundo junto Toma e dá um tiro e GG Nossa, que pressão, velho Nossa, mano Eu tô sem mapa, velho Porque pode dar uma facada É, quem tiver faca Fica lá pra... Pra dar uma facada no Jesus É, eu tô sem faca Tô só com spray E sem mapa, velho Vem nessa casa aqui da frente, ó Tá, vamos pelo mato Vamos pelo mato Mano, vai ser... Nossa, esse lindo, velho Pra que lado, Bruno? Aqui, ó Só me seguir Não, vamos pra direção do bagulho já Vamos pra direção do... 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 Do coisa Tá, então a gente vai ter que ir por aqui, ó Pra cá É, a gente segue reto pra cá É uma das saídas Pode ser que não apareça essa saída Mano, se for... Meu Deus, cara Eu tô tremendo, tá ligado Eu vou só recuperar a estamina Nossa, mano Eu tinha que tá sem mapa, velho Que bosta Foi tudo muito rápido, cara Mano, aí não matou ninguém, né, gente? Não, não, não Não Mano, se acontece isso, mano Ih, ele tá aqui, hein Trinta segundos, gente Pelo amor de Deus Pior que ele é mó cego, velho Ele passou do meu lado duas vezes já Pera aí, Bruno Não, ele vai... Mano, ele vai ver live, cara Com certeza Não, mano, aí não Mas dá pra ver na live dele que ele viu live Então ele não vai fazer isso É verdade Ah, não Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, calma, calma Calma que ele não pode olhar nem comentário Agora já era Agora já era Tá do lado de vocês Mano, mano, vocês conseguem, velho Tá do outro lado, tá do lado Tá do outro lado, tá do outro lado, Max Do teu lado aí Vai pelo medo do mato, Bruno Beleza Bruno, cuidado que você é mais rápido que eu, tá? Eu te protejo, mano, relaxa Tá, também tem o machadinho, tem o canivete Calma aí, que eu tô indo Eu tô indo também Ele tá aqui, ele tá aqui onde eu tô Ele tá aqui onde eu tô Mano Dá um tiro nele, sei lá Não, agora não Espera, espera Ele tá desesperado Ele tá desesperado Pra onde, Bruno? Pra onde? Pra onde que tá? Cadê, Bruno? Pra onde, Bruno? É só seguir reto aqui, ó Vem na nossa direção Cadê? Você é o que tá Vai, bora, bora, bora Vamos ajudar o Oki Vai lá, Bruno Vamos, vamos, vamos Tem duas armas O Oki tem uma e vocês tem outra Ô, Norberto, você tá aí? Eu já fugi, filho Sai dessa casa, Oki Sai dessa casa Tá, eu vou indo pra direção Porque a minha personagem É muito fraca, velho Vai Vai, velho, vai Beleza? Quem tá com canivete, velho? Eu, eu Ah, é bem Tá Bora, bora Eu tô indo Eu tô indo, Sinks Bora, bora, bora Vamos ficar aqui Não vai não Não vai não, Max Espera aí Tá, tá Não, não tem, não tem Tá Ah, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Vou vazar, vou vazar Vai, vai, vai Vem, vem, vem Ele não consegue sair da cerca Vai Eu vou ficar de isca Pra ele me pegar Vai, eu tô sem Você tem faca? Eu vai dizer que eu tô sem nada, velho Sem canivete, sem nada Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai embora Bola 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 O primeiro da história, moleque. É bônus, palma, galera, do Twitch. Manda um monte de emote aí que vocês acharem, galera. É o primeiro bônus. Manda aquele japonês na boca aberta. Foi o primeiro Jason da história que não matou o Hulk, velho. Bônus, vai lá, todo mundo, bônus. Bônus. Que loucura, velho. E um monte de live. Maluco. Foi o Jason que não matou ninguém, velho. Tirem print, tirem print, tirem print. Cara, que loucura, velho. Printa isso aí, velho. Printa isso aí, mano. Na moral. Printa, galera. Caraca, velho. Foi muito linda, mano. Fala, bônus. Fala, bônus. Fala, bônus. Discurso. 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 O chat tá pegando fogo aqui. Caralho, velho. Vamos lá, galera. Silêncio pro discurso. Cadê? Um pouquinho. A gente nem veio aqui, velho. Tá bem, tá bem. Eu queria falar que o jogo tá travando aqui. Eu nunca ouviu por favor. Mais de 4 mil pessoas assistindo a abonação máxima. Mano. Primeira abonação. A primeira da história, velho. Primeiro bônus da história do Jason, galera. Caraca, mano. Vamos lá. Uma salva de palmas aí. Mano, o chat vai... Que isso, cara. Chamou. Essa foi, hein. Manda um ptzinho me chamar de boa aqui na minha live. Pior que ele falou. Nossa, eu sou bom em todos os jogos. Mano, essa foi foda demais, velho. Ó, o Eder Brizola mandou um superchat só pra falar o quê? Bônus. Bônus. Podia ter mandado a minha live aqui pra ficar menos triste, né? Ai, caralho. Mano, que foda, velho. Esse dia chegou, cara. Caraca, mano. Eu senti o espírito. Tchau, 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 tchau.